Vidal de ano chegando, Natal, a cidade toda mobilizada e movimentada, principalmente pela Associação Comercial Industrial de Motópolis, que está recebendo o presidente aqui. Obrigado por ter vindo. Faz tempo que eu quero te ter visto aí, Maurício. Obrigado, Cida. Para mim é uma honra estar aqui. Uma honra para quem está assistindo também, porque eu penso que nós falamos sempre de coisas boas, né? E aí nós trazemos novidades, coisas boas, trazemos o que a cidade tem de legal, é para a gente poder conversar bastante. Vamos começar pelo mais legal, pelo mais bacana. O que é esse prêmio que você acabou de receber? Categoria Produtos e Serviços? Sim, Cida. Esse prêmio aqui, vou até mostrar aqui para todo mundo, é um prêmio que é uma honra para nós. É como se fosse a cereja do bolo principal da festa. Por quê? Porque durante o ano inteiro nós trabalhamos, prestamos serviço para os associados, para as empresas. O ano inteiro nós inovamos, fizemos muitas coisas diferentes para as empresas. E a federação nossa, ela faz todos os anos um levantamento do que as entidades estão fazendo. E depois desse levantamento, eles nomeiam três cidades que vão para a premiação final. E logo foi? Esse ano nós fomos pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, na história da entidade. No ano passado nós tivemos o prêmio de terceiro lugar. E agora nós somos o primeiro lugar. Ou seja, a Associação Comercial Industrial de Mococa é a melhor associação comercial do Estado de São Paulo nas médias cidades, na área de produtos e serviços. É um prêmio sensacional. Por quê? Porque é o que nós fazemos para o associado. O reconhecimento, né? Nós entregamos produtos e serviços para o associado. E quando a federação, no Estado de São Paulo, lá em São Paulo, está olhando para Mococa, mostra que Mococa está no mapa do Estado. Mococa faz algo significativo. E quando nós chegamos lá, eu estive lá ontem em São Paulo, fui pegar esse prêmio aqui em mãos, além de uma outra visita muito importante que eu fiz para o presidente nosso. Nós podemos até falar aqui hoje disso. Vamos. E você e o Eduardo, né? Eu e o Eduardo. Nós podemos receber elogios de muitas cidades. Então nós tínhamos lá o pessoal de Birigui, elogiou muito nós. Tinha o pessoal de Bauru, tinha de Marília. Tinha várias cidades do Estado que mostram que Mococa está ali no centro. É interessante, viu? Quer dizer, ontem você esteve em São Paulo, na FACESP, mas por outro motivo também, né? Além de receber o prêmio, né? Você também participou de um outro debate, um outro momento. Sim. Nós fomos... Essa visita na FACESP de ontem, ela já estava marcada há 15 dias antes. Independente da premiação. Independente. E aí acabou coincidindo tudo, né? Agora, o que nós fomos lá, teve uma assembleia da nossa federação, onde eles convidaram todas as associações comerciais do Estado inteiro, porque o presidente da federação nossa, ele também está assumindo a presidência da Confederação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. O que significa isso? São nomes complexos, né? É. A confederação, ela é a união de todas as federações estaduais. E as federações é a união de todas as associações comerciais. Significa que as associações das cidades, elas estão ligadas à federação, que é estadual, e as federações de todos os nossos estados estão ligadas à confederação, ela é nacional. Ah, ela é nacional. Isso. A federação nossa estadual, ela faz um trabalho fantástico com as associações comerciais. Tanto que parte do prêmio nosso é porque nós temos um link direto com a federação, onde nós compartilhamos todos os benefícios que eles criam lá em São Paulo, nós trazemos para Mococa. Em alguns casos, nós somos a primeira cidade que traz fora de São Paulo. Então, nós estamos sempre à frente, na vanguarda, né? E todos eles gostam de nós porque o que eles entendem que é interessante é isso, é a força do associativismo levando benefício para a empresa pequena na cidade. Eu acredito muito em associativismo. E eles querem o quê? Colocar esse modelo que eles adotaram em São Paulo, que é um modelo que vem trazendo um sucesso fantástico, eles querem colocar isso na confederação, no país, ao passo que todas as federações de todos os estados começam a seguir o modelo do estado de São Paulo. Então, para nós é uma coisa maravilhosa porque vários produtos nossos, várias experiências nossas de Mococa vai ser usado como case de sucesso para outros estados desse país. Olha que bacana! Então, para nós é uma honra. Pelo menos é uma... Dessa vez, né? Sim, quando nós falamos com os associados nossos e quando nós trocamos algumas experiências, nós estamos agora multiplicando isso para outros estados. Significa que muita coisa que está sendo feita em Mococa está dando certo, é um sucesso. Nós estamos deixando empresas em pé, nós estamos deixando empresas poderem fazer cada vez coisas mais novas através de todas as ações que nós vamos fazendo. Então, nós somos uma entidade diferenciada no estado de São Paulo. Então, esse prêmio aqui... A CMAIS 2021. É sensacional esse prêmio. Espero que seja o primeiro de muitos. Esse será o primeiro de muitos. Eu falei ontem com o presidente nosso, Alfredo Cotati, e ele nos deu parabéns. Ele falou, olha, leve para Mococa inteira os parabéns meu aqui. Ele já esteve em Mococa, também fui devolver a visita dele, porque quando ele esteve em Mococa, nós compartilhamos coisas muito interessantes, inclusive um canal de financiamento que nós temos para o empresário pequeno, ele que trouxe a informação para nós, viabilizou, e nós somos uma das primeiras cidades que assinou o convênio. Porque era um momento de pandemia, e nós estávamos buscando recurso financeiro para os associados nossos. Então, hoje nós temos um canal de empréstimo, que é via federação nossa, através disso que o Alfredo trouxe para nós aqui. Então, é uma honra isso para nós, Cida, nós comemoramos isso bastante. Tudo isso não tem custo, porque é uma placa, o trabalho nosso é voluntário. Agora, poder agregar valor para o empresário de Mococa, principalmente o pequeno e o médio, é algo maravilhoso. Não tem preço. Tem custo, mas não tem preço. Não tem preço, porque nós estamos participando do desenvolvimento da cidade, e nós estamos olhando o futuro, porque nós temos muita coisa para fazer. Então, ontem falando com o Alfredo, o Alfredo Cotati, que é o presidente da federação. Olha, nós queremos fazer muito por Mococa ainda, porque nós temos uma energia gigantesca para que a gente possa fazer ainda a diferença de Mococa para o Estado inteiro. Nós vamos ser um exemplo estadual, você pode ter certeza. Eu quero que isso aconteça. Agora, vamos descer um pouquinho, você estava lá na confederação, federação, vou chegar em Mococa, né? Vamos colocar aqui. Na Fala Mococa, estou vendo que vocês estão se mobilizando muito, eu participo, gente, do grupo de comerciantes, também faço parte da diretoria, e ajudo que eu posso divulgando e a gente tem parcerias também, comerciais. Agora, eu quero que você me explique, existe algum mal entendido nesse investimento do Natal que vocês estão fazendo? O pessoal não está entendendo? O que você queria esclarecer? O que acontece, alguma coisa nesse sentido? Não, especificamente o que você está falando é com relação da visita do Papai Noel nas lojas da cidade, né? Certo. Onde nós percebemos que a população, de alguma forma, ela não entendeu isso. até nós acreditamos que a população, ela está entendendo que é uma ação pública da prefeitura, né? E não é. É uma ação da CI, da Associação Comercial Industrial de Mococa, onde pela primeira vez na história nossa, nós colocamos um Papai Noel para que ele possa visitar os pontos onde tem a maior concentração de comércios associados da entidade. Ah, olha, detalhe, comércios associados. É, porque, assim, por prerrogativa estatutária, nós temos obrigação de prestar serviço para o associado. Então, nós não, até muitos serviços, nós não podemos prestar para o não sócio. Muitas coisas nós fazemos para o empresário de uma forma geral, porque nós falamos sobre categoria, agora, tem algum serviço que ele tem que ser prestado para o associado, isso é uma regra que está no estatuto nosso, nós não podemos fingir. o empresário associado quer ter vantagens, né? Claro, além disso, a gente estimula o associativismo, então é algo interessante. Então, nós temos pela primeira vez na história da entidade, a entidade fez 68 anos agora, né? Nós temos um Papai Noel, porque antes o Papai Noel ficava lá na sede batendo foto com as crianças. E esse ano nós fizemos diferente, nós vamos colocar o Papai Noel junto com um músico que vai estar tocando uma música com ele e ele vai... Vários músicos, né? Você se... Sim. Vários músicos. Vários músicos. Ao passo que ele vai estar nos pontos onde tem concentrações maiores de associados para que possa levar o espírito natalino, que o Papai Noel possa ir na loja, visitar os clientes que estão ali. Então, é uma ação diferenciada aonde nós também vamos aprender um pouco mais com ela. É, depois... É que a primeira vez sempre dá uma reação, né? Claro. Aí a gente mora para o ano que vem. E outra, a cidade de Mocó, que é uma cidade muito grande, então... E o comércio é meio descentralizado, né? Sim, nós temos três grandes áreas de comércio na cidade. Então, são essas grandes áreas que nós estamos olhando, né? Agora, é muito importante, tem muitas crianças mesmo, né? E o Natal para criança é algo que brilha os olhos, é algo maravilhoso. Então, todo mundo que estiver nos bairros próximos da escala onde nós colocamos ali, vai lá, visita as lojas, vai pegar bala para o Papai Noel, para o Papai Noel, vai dar bala... A ideia também, se eu entendi direito, é incentivar as pessoas a irem até o comércio e poder movimentar a economia. Sim, o projeto principal é esse, é para que as pessoas vão ao comércio, incentivem o comércio. O comércio passou a pandemia, uma fase complicadíssima, nós tivemos alguns fechamentos de loja. Então, nós temos que aprender com o passado, entender as experiências que aconteceram lá e gerar soluções para que possa ajudar o que aconteceu para lá, mas para que o futuro a gente possa ter melhor. Então, nós precisamos ter alguns critérios para que as coisas aconteçam bem. Então, as pessoas que estão olhando com esse olhar, tem outros bairros, que tem as crianças, é muito bom que olhe assim, porque tudo isso também vai nos mostrando o que podemos fazer de melhor. E nós sempre vamos melhorar, sempre, porque hoje nós temos que ser melhor que ontem, sempre, né? Agora, nós vamos olhar sempre o fomento do comércio da cidade, incentivando as lojas, restaurantes, prestadores de serviço, esse é o olhar que nós vamos precisar ter sempre. Então, foi esclarecer o Papai Noel saindo na maior concentração de associados, da Associação Comercial e Pessoal de uma Copa, certo? Agora, Maurício, se você tem oito anos de associação, é uma coisa que tem tradição, apesar de vocês inovarem sempre, o que você, na celebração de 68 anos, o que você alencaria, assim, como aquela cereja do bolo que você costuma falar, que você fala, nossa, isso nos orgulha. O Cid, o que mais nos orgulha é a constância. é tudo, qualquer coisa na sua vida, para que você tenha resultados altos, você precisa ter persistência. Então, quando nós falamos de uma entidade sem fins lucrativos, aonde a diretoria, durante esses 68 anos, ela foi voluntária, então nós percebemos que existe uma persistência de pessoas ligadas ao comércio, ligadas à indústria, que mantém uma entidade sempre com vigor, sempre também olhando a inovação, por um período muito longo, porque 68 anos não é algo que se passa rápido. E eu estou na entidade desde o ano de 2000, então eu estou há 21 anos na entidade. Alguns momentos como presidente, outros momentos em outras funções da entidade. Então, há 21 anos eu presto serviços voluntários na entidade. Então, eu estou um terço desse período, praticamente. É uma honra, porque quando nós falamos de persistência, mostra que esses resultados que nós vamos colhendo hoje, esse prêmio que chegou aqui hoje, ele não chegou porque nós fizemos um trabalho maravilhoso durante um ano. Fizemos um trabalho sensacional nesse último ano. Mas o que significa ele? Apesar de tudo, né? Significa que ele teve alicerces construídos de uma forma muito importante durante os outros 67 anos. Então, a cada conquista que nós vamos tendo, o que vai acontecendo é coisas que vão acontecendo cada vez melhor com alicerces muito bem construídos. Então, isso faz a diferença. Sem contar que você tem uma equipe muito boa, né? Tem. Nossa equipe é maravilhosa. Eu sempre digo, os resultados nunca é de um homem só, é sempre de um grupo de pessoas. Então, nós temos uma diretoria importante, que ela está sempre olhando inovações. Nós temos diretores, Cida, que está sempre em grandes centros, buscando o que está acontecendo lá e alimentando nós com informações para que possa andar bem. E a equipe de colaboradores nossa lá é uma equipe treinada, preparada, uma equipe pronta para o atendimento para que a gente possa fazer a diferença. Tanto que, quando nós ganhamos esse prêmio, colocamos nos grupos de empresários e todos que ali estiveram comentando foram elogios importantes. Para a equipe, principalmente, né? Para a equipe. Os elogios até foram alguns nominais. diz, olha, o teu colaborador tal ele é fantástico, ele atende com carinho, né? E o que que isso traz de muito bom para nós? Traz que estamos no caminho certo, isso vira combustível e vira responsabilidade para que a gente possa trilhar o caminho cada vez melhor. Mauro, você sabe que eu até falo, que vocês têm tantas iniciativas que às vezes até eu para divulgar, me confundo, falo, nossa, as pessoas não vão conseguir assimilar tudo, né? Para 2022, qual, para dar o pontapé inicial nesse ano que entra, o que que você já tem de projeto de plano? Cida, para fechar, né, deixa eu só falar da campanha ainda que nós estamos fazendo a campanha de Natal, né? Pode falar, claro. Essa campanha de Natal é uma campanha que nós olhamos para ela na forma de motivar e fazer um giro financeiro na cidade. Então, nós estamos colocando mais de 100 mil reais em dinheiro nos cartões, acredito, para que possa girar na cidade. Tem alguns prêmios sensacionais, tem lá, por exemplo, alimentação durante um ano, são 12 mil reais aonde você vai poder ter no cartão isso para você colocar no comércio da cidade. E tudo isso foi baseado num estudo importante, né? Um estudo de uma universidade americana que o Sebrae trouxe para o Brasil, então nós vamos sempre colocar o Sebrae como referência, porque o Sebrae é um parceiro nosso, sensacional, aonde ele mostra que cada um real investido no comércio da cidade, ele gira cinco vezes no comércio. Então, nós estamos colocando mais de 100 mil reais nessa campanha que vai circular em dinheiro na cidade. o que mostra que nós vamos ter um giro pelo comércio da cidade de meio milhão de reais. Ou seja, é algo que ajuda na economia da cidade, ajuda com todo o giro que o comércio precisa que aconteça. Agora, os prêmios maiores nós vamos ter ele no começo de janeiro, porque fecha todas as vendas, todo mundo que comprou em dezembro, nas lojas participantes vai receber o cupom. Uma campanha também é nova, nós estamos fazendo ela inteira digital, é a primeira vez na história que nós estamos digitalizando a campanha para que tenha também facilidade e transparência ainda maior. Tudo que nós já fizemos tem uma transparência sensacional e essa ela traz algo maior ainda porque o digital ainda acaba ficando com uma transparência que todo mundo pode conferir aquilo. Porque do outro, quem estava ali presente conferia, nós tínhamos fiscais da caixa, tínhamos várias coisas, mas era só quem estava ali a TV filmando. Agora não, no digital todo mundo confere, então nós amplificamos isso. E agora, começando em janeiro, nós já estamos em várias frentes, quando você diz tem muita coisa e por que tem muita coisa? Porque tem muitos diretores atuando em várias frentes, então nós somos uma equipe. Sempre aparece muito a mim, a imagem minha, mas eu represento uma equipe e então eu falo sempre em nome deles todos. Agora, nós temos um grupo de entidades em Mococa, que nós estamos, esse grupo tem o nome de Desenvolve Mococa, aonde todos nós estamos somando com as nossas experiências para alavancar o desenvolvimento da cidade. Então nós estamos com entidades como o Lions, como o Rotary, a OAB está junto, o Donk, as maçonarias estão juntos, são duas maçonarias em Mococa. Agora nós trouxemos o Conselho do Turismo, que é o Guilherme Ferracior. Tem o Trombini da Fiesp. É um menino que olha o mundo diferente, né? O Trombini, que é via Fiesp, traz toda a experiência, Fiesp São Paulo. Então nós estamos num grupo olhando o desenvolvimento da cidade. O que nós vamos começar a fazer agora para 2022? Nós vamos começar a colocar numa área muito específica, porque nós vamos trabalhar em várias áreas. Ontem mesmo estava um grupo reunido falando sobre colocar Mococa no eixo do Caminho da Fé. Porque Mococa saiu do Caminho da Fé. Então agora esse grupo fez uma ata ontem com a reunião, onde isso está indo para Aparecida do Norte. Vai ser feito tudo dentro da lei, tudo certinho, para que Mococa volte para o eixo do Caminho da Fé. Isso traz turista para a cidade, movimento para os hotéis, para os restaurantes, traz tudo isso. Além disso tudo, nós vamos trabalhar muito no caminho da inovação, da tecnologia, colocar, porque Mococa tem um viés tecnológico de inovação. Até o caso da ZTEX, FATEC, Gemelo, enfim. Enfim, nós temos um, está no nosso DNA, Eletro, né? Começa com a Eletro lá, eu sou um filho da Eletro, onde nós vamos começar a fazer alguns ragatons, que são maratonas de tecnologia na cidade. Começa sexta-feira e termina domingo. Os jovens ali saem de noite, quando não dormem no local, né? As escolas técnicas, a FATEC, todos já estão com a gente, estão apoiando um projeto desse, porque ali nós já vamos começar a fazer com que os garotos comecem a colocar as suas ideias em prática, já pode ir para o caminho do empreendedorismo, porque a associação comercial vai estar com a mão firme ligada a isso, e muitos já podem sair dali com empregos gerados. Olha que bacana! Ou seja... Isso tem previsão de data? Nós não temos a data inicial, porque as reuniões iniciais para começar com a ter as datas, nós vamos começar em janeiro para definir nada. O projeto inicial são duas maratonas dessas no ano, então nós vamos fazer uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Agora, além disso, terão outras atividades. Nós precisamos mesmo, e vamos fazer, e já conclamamos a população, nós temos que colocar uma atmosfera aqui de inovação. Tem a Gemelo, a Gemelo começou com o primeiro seminário deles de 5G, foi um seminário maravilhoso, sensacional, onde já pôde respirar um pouco de tecnologia. A Gemelo disse que vai estar fazendo outros ainda, nós vamos apoiar a Gemelo, vamos estar juntos, vamos fazer outras coisas mais, porque fazer uma cidade respirar a tecnologia, respirar a inovação, nós aumentamos o poder aquisitivo da cidade. Isso faz a diferença, o comércio vende mais, gira mais, a cidade vai se tornando cada vez mais um polo em uma área tão importante que é a área tecnológica. Além disso tudo, nós estamos trabalhando com, por enquanto é um trabalho de bastidor, então é aquele trabalho dolorido, é como você faz o alicerce, você gasta muito e não aparece nada. Aparece que está. Para que nós possamos unir as empresas com as escolas, ao passo que as escolas comecem a gerar solução direta para o mercado e inicialmente para as empresas da cidade, onde as empresas podem ter acesso a inovações, a tecnologias, a um custo muito baixo e a garotada que ali está, comece já a olhar possibilidades de oportunidades. E as empresas podem se interessar em ver para cá também. Claro, porque nós vamos ter em algum momento, através de um trabalho desse, nós vamos colher frutos com uma mão de obra bem qualificada, nós vamos ter empresas que vão ter acesso a essa mão de obra de uma forma maravilhosa. Cidades já fizeram isso no passado, Santa Rita do Sapucaí, por exemplo, é uma escola para isso. Então, eu penso que nós estamos um pouco atrasados como cidade. Mas está no caminho. Agora, nós temos que dar um pontapé. Então, tudo é uma questão de construção. teve que acontecer muitas coisas para que pudéssemos chegar nesse ponto onde nós estamos hoje. Então, como entidade, nós estamos unidos em vários grupos onde nós estamos olhando o desenvolvimento de Mococa. Então, em 2022, nós vamos continuar com essas ações ligadas ao comércio de uma forma ainda mais intensiva. E essa parte ligada à indústria, onde a inovação chega primeiro, nós vamos começar com esse fortalecimento. As escolas estão já maravilhadas com a possibilidade. O Trombini vai trazer uma experiência que ele já tem lá em São Paulo que colocou em prática, fez tudo isso funcionar. Nós vamos trazer para cá todo mundo arregaçando as mangas. Reforça, é um trabalho que nós fazemos voluntariamente. Então, nós não temos nenhum objetivo financeiro pessoal e nem com as nossas empresas. Agora, nós vamos devolver isso para a cidade com mão de obra qualificada, com possibilidade de bons salários, possibilidade de empresas maravilhosas. Está abrindo caminhos. E ainda, eu tive na semana passada a visita de uma pessoa ligada à área da aviação. Então, é bem provável que nós tenhamos já o que nós já anunciamos no ano passado, nesse ano, porque está quase acabando o ano. Nós anunciamos lá no começo do ano de curso para a área de aviação. Então, é bem provável que agora nós vamos conseguir concretizar isso na questão executiva agora, na questão prática. Por quê? Porque passou por um momento de documentação, de papéis, abertura de empresas, tudo isso aí. Então, é bem provável que agora em 2022 essa empresa já estará aqui treinando pilotos, comissários, mocoquenses para andar pelo mundo. Você está intimado a cada nova ação conversar do vídeo aqui e fala com a gente. Eu venho só me chamar porque eu falo assim com o maior carinho. Eu sei. Porque eu vejo o crescimento da cidade, eu sou entusiasta disso, adoro o desenvolvimento de cidades e eu vendo esses frutos acontecendo, tudo isso para nós acaba sendo uma grande conquista. Apesar que é uma conquista que nós falamos assim, não é uma conquista minha, pessoal, é uma conquista para a cidade, por um grupo de pessoas, a associação comercial que me dá sustentação para que isso aconteça. porque se eu não tivesse, por exemplo, uma sustentação de uma entidade como essa, mais de 1.200 associados, que motivação de repente eu teria para que tudo isso acontecesse? Então, são esses associados todos que motivam a gente, que dão essa energia, que a gente doa esse talento nosso. Eu fico sempre muito feliz com isso. Eu que pensava que eu ia convidar o Maurício só para dar os parabéns para ele, para toda a equipe, para a diretoria da CIM, na verdade, ele deu uma injeção de ânimo, né? Gente, 2022 promete, como o POP, e a gente tem que acreditar e estar junto com você. Obrigada, Maurício. Obrigado, um beijo para todo mundo. Nós estaremos aqui sempre passando notícia boa. Feliz 2022 para todos. É, um beijo para todo mundo. Feliz Natal. Vamos comprar no comércio, né? Feliz Natal, né? Para todos. Compre no comércio em Mococa. Feliz ano novo, né? Que nós vamos ter um 2022 maravilhoso. Porque só depende de nós. É a nossa atitude que faz com que o nosso passo possa ser melhor. Vamos lá.